E agora, uma reportagem sobre a vontade, a ansiedade de saborear um título brasileiro. São Paulo ganha todo ano, né? Aí Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, não. Faz muito tempo. Tem torcedor que nunca comemorou. E a pergunta é, o que eles sentem? Torcedor São Paulino. Oito, nove anos. Há três anos vem gritando em sequência isso aí. É campeão! É campeão! Esse aqui é o Vitor, torcedor do Flamengo com dois anos de idade. Nessa época, ele já conseguia pronunciar algumas frases. Hoje, aos 19, tem uma que ele ainda não conseguiu falar. Sou campeão brasileiro. Acreditem, é um negócio difícil demais. Quer ver? Na atual briga do G4, apenas os São Paulinos foram campeões brasileiros na era dos pontos corridos. Os outros primos são todos São Paulinos, né? E aí? Aí, final de ano, Natal, tem que ouvir. Indo de São Paulo. Tem que ouvir, é campeão, tricampeão. Inferno. Palmeiras. Palmeiras. Foi campeão brasileiro pela última vez em 1994. Quinze anos. Jejum adolescente. O Flamengo, idem. Onde eu estava aqui em casa, com a minha mãe, namorada, minha irmã, meu cunhado. Ele falou isso pra mim, que ele não viu o Flamengo ser campeão. Quantos anos ele tem? Ele tem, acho que é 20, 20, 21, acho. Então, ele falou que não lembra, não sabe de nada. Último título brasileiro? 1992. Jejum jovem. 17 anos. Se ser campeão carioca, que é um campeonato onde jogam quatro clubes grandes, assim, no Rio, já é um sentimento inexplicável. Imagino que ia ser campeão brasileiro ganhando de times enormes como São Paulo, Palmeiras, Inter, Grêmio, Cruzeiro. Agora, imagina o torcedor do Atlético Mineiro. O primeiro campeão brasileiro. E o único título. 1971. Depois, nunca mais. Jejum super adulto. 38 anos. Desde que eu nasci. Desde 1974, estou aí esperando um título aí de mais importância, né, pro Atlético. Que eu ainda acredito que ainda vai vir esse ano. Campeonato Brasileiro. Um conflito de gerações. A criança, o homem feito, o jovenzinho ou o adolescente. Pra três deles, a passagem do tempo vai doer mais um pouquinho. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti